Governador Valadares, de tantos lares Cansou, dissolve a pintura, maquiagem, nada dura Basta, quero amor, quero orgulho de volta e mais valor Basta, quero cruzares, por amor a Valadares Basta, quero mudar, Leonardo Monteiro é pra já Basta, quero mudar, Leonardo Monteiro é pra já Por amor a Valadares Vem, a cidade tá abandonada, vem, quem tá lá derrubou Vem, vamos chamar Leonardo, vem, vem, Valadares chamou Vem, é nosso companheiro, vem, é da terra, é daqui Vem, vamos chamar Leonardo, vem, vem, Valadares chamou Vem, Leonardo se apresenta, vem, desde o menino plantou Vem, vida melhor para todos, vem, vem, é com ele que eu vou Vem, Leonardo, eu só te quero, vem Vem, eu já te quero, vem, vem, Valadares também Vem, Leonardo, ser meu prefeito do bem Vem, Valadares também Vem, Leonardo, eu já te quero, vem Vem, Valadares também Leonardo é mudança, é trabalho e amor Leonardo é o meu prefeito, é com ele que eu vou Do pontão Brasília, ele sempre lutou Leonardo é o meu prefeito, é com ele que eu vou Vem, Leonardo, eu já te quero, vem, vem, Valadares também Vem, Leonardo, ser meu prefeito do bem Vem, Leonardo, eu já te quero, vem, eu já te quero, vem, sem Valadares também Leonardo são outros ares, por amor a Valadares Vem, Leonardo, eu já te quero, vem, Leonardo, eu já te quero